Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. Minha pergunta de hoje é E se eu conseguir sair do relacionamento antes do descarte? O que acontece? Bom, se você conseguir fazer isso, você é uma pessoa de sorte, porque passar pelo descarte é uma experiência super traumática e que dificulta muito o processo de recuperação. Na verdade, retarda muito o processo de recuperação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu dei um exemplo, que é um exemplo meio grosseiro, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem, para a gente tentar fazer uma analogia do porquê que o descarte deixa tão mais complexo a recuperação. Para uma pessoa, por exemplo, que coma carne, essa pessoa, de qualquer forma, ela consome carne e ela tem duas opções. Ela pode ir no supermercado e comprar pronto uma bandejinha ali de um filé de frango. Ou ela tem que ir numa granja e ela tem que caçar ali, tem que ir atrás de uma galinha para ela poder consumir. Qual dos dois vai ser mais traumático? Qual dos dois vai ficar mais na mente dela? Inevitavelmente, se ela tiver que ir atrás da galinha e fazer todo o processo, vai ser muito pior. Mesmo o resultado final, sendo ela consumir carne. Então, passar pela... Claro que isso é uma analogia bem rasa, mas para vocês entenderem que o resultado, ou seja, o rompimento... Sim, o rompimento é o mesmo, você vai ter que lidar com algumas coisas, não tem jeito, é inevitável. Você está saindo de um ciclo abusivo, extremamente complexo, ok. Sim, você comeu carne, vai passar por um processo de digestão, ok. Mas como passar por isso? Você tem como evitar algumas coisas? Você tem como não passar por algumas cenas? Você tem como não passar por isso? Então, evitar o descarte é evitar uma etapa que é extremamente traumática, extremamente traumática e cruel. Extremamente traumática e cruel. Seria melhor que você não passasse? Seria melhor que você não vivesse nada disso? Ah, seria. Seria muito melhor. Mas nessa altura do campeonato, não tem como. Nessa altura do campeonato, não tem como. Se a gente chegou até aqui, se você está assistindo esse vídeo, se você se identifica com esse tipo de conteúdo no canal, é porque minimamente, pelo menos um relacionamento abusivo, você está vivendo. Ninguém se identifica com esse tipo de conteúdo se não vive esse tipo de relação. As pessoas que não vivem isso, olham para esse tipo de conteúdo e falam Nossa, que exagero, que absurdo. Nossa, a pessoa está exagerada, que recalcada. Então, se é inevitável, se vai ter que passar por todo o processo de digestão, não tem jeito, ok, vai ter que absorver tudo isso. É isso. Então, que pelo menos seja feito da maneira menos traumática. Passar pelo descarte é passar por uma experiência avassaladora e que torna as chances da pessoa de se sentir melhor. Sim, ela vai se recuperar? Vai. Mas vai demorar muito mais. As imagens não saem, o som não sai, a forma não sai, aquilo fica ali, gravado. Quando a pessoa tira essa etapa, fica, sim, uma sensação de Será? Será que era mesmo? Será que... Então, talvez fique a sensação de Eu não tenho certeza, será que eu fui um pouco injusta? Será que eu exagerei? Nossa, eu podia ter dado uma chance? Mas, se você caiu nesse tipo de conteúdo, provavelmente você está certo. Provavelmente você está certa. Se você se identifica com isso aqui, provavelmente você está certo. Agora, o que vem depois disso é que o abusador não vai se conformar. Porque não é a vítima, na cabeça dele, que pode dar a palavra final. Não é ela que pode fazer isso. Então, ele vai tentar te puxar de volta. Isso é óbvio. Então, quando a vítima faz isso, quando ela consegue evitar o descarte, quando ela fecha as portas, quando ela sai, ela precisa fechar as portas, mas de um jeito, assim, certeiro. Eu costumo falar que é um jogo de damas, onde você vai pra frente e você não pode voltar com a peça. Você faz um movimento firme e não retroativo. Porque se você encerrou, se você foi pra frente, você não pode permitir de forma nenhuma que o abusador volte. Porque quando ele volta, ele volta pra se vingar. Ele volta pra finalizar e ele volta pra fazer o que ele não conseguiu fazer. Então, o abusador, se ele foi, de alguma forma, colocado ali no escanteio, se a vítima conseguiu romper o ciclo, ele vai tentar de todo jeito com macacos voadores, ele vai tentar se colocar na posição de vítima, ele vai tentar atrair essa pessoa de novo para poder fazer o descarte. E se o descarte que ele não conseguiu fazer lá atrás seria de alguma forma, dessa vez vai ser infinitamente pior. Então, se a vítima conseguiu sair sem passar pelo descarte, necessariamente precisa manter de todo jeito o contato zero e se blindar. Porque senão ele vai tentar fazer um descarte infinitamente pior. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.